Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rosemary, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de dois meses de uso desse aparelho telefônico aqui, o S20 FE. Como dica boa é dica compartilhada, vim compartilhar com vocês. Então gente, esse conteúdo é totalmente diferente de tudo que eu já gravei aqui para o canal. Mas é assim, só o meu ponto de vista. Eu vim compartilhar a minha experiência utilizando esse aparelho aqui, porque é um momento bem propício para isso, né? Então gente, eu só vou dar a minha opinião assim como usuária, tá? Eu tenho um celular agora, utilizo muito para gravar, para tirar foto. Então é só a minha opinião mesma como usuária, tá? Eu não estou analisando, não é nada técnico. Para mim foi uma compra muito assertiva, tá? Eu gosto muito do desempenho desse telefone comigo. Ele tem um bom processamento, ele tem um bom desempenho, ele não esquenta muito, ele carrega muito rápido, as câmeras são muito boas, tá? Um colorido muito bonito. bom gente, e o aparelho é esse, eu comprei nessa cor aqui, no azul, na caixinha veio apenas o carregador, carrega muito rápido, nada mais, e a chavezinha tá aqui na tampa. Não vem com fone de ouvido e ele também não tem entrada para fone de ouvido, mas é um aparelho muito bom, uma funcionalidade muito boa, ele é muito rápido, o processamento dele, gostei bastante desse aparelho, o toque é muito leve, o deslize é muito fácil, muito rápido, a câmera dele funciona muito bem, tem um brilho, um colorido lindo, eu vou mostrar para vocês, ó, a foto, foi a minha foto que eu terei, a câmera frontal, a qualidade da foto fica muito boa, não tem nenhum efeito não, tá? Na foto não, tá? É só a qualidade mesmo da imagem, ó, o colorido, e olha que esse ambiente não era um dos melhores, ó, a qualidade da imagem dessa foto aqui, o colorido, perfeito gente, essa outra foto aqui, a qualidade é muito boa, a câmera é nota 10, ó, o colorido, perfeito gente, eu gostei bastante, valeu super a pena, que chegou, meu filho tirou essa foto aqui junto comigo, então olha como ficou, é porque desse celular que eu estou gravando para vocês, a resolução não é tão boa, tão nítida, mas ficou ótima, a qualidade dele é muito bom, vale super a pena, se eu tivesse que comprar outro, eu compraria com certeza ele novamente, tá gente, bem discreto, não é tão pesado, eu comprei no site das lojas americanas, eu paguei em torno de 2 mil reais, eu vou deixar passando na tela o valor exato que eu paguei, mas eu ainda utilizei o cuponomia e ainda tive cashback, né, de volta ali, então o valor super compensou, foi muito bom o valor que eu paguei nesse aparelho, o que, um ponto negativo que eu acho nele, tá, na verdade o único até o momento, é que ele não tem uma duração muito longa da bateria, por dia eu tenho que carregar ele pelo menos duas vezes, fora isso, nota 10. Tem também carregamento sem fio, ele não vem com entrada para a fone de ouvido, tá, isso eu não gostei, mas eu já sabia, eu estava ciente no momento que eu fiz a compra, um ponto que deixa a desejar em relação à bateria, tá, eu acho que ele descarrega rápido, gostaria que a bateria dele em si demorasse um pouco mais, mas, em compensação, a câmera dele é excelente, nota 10, e assim, me atende super na necessidade para o que eu estou usando no momento, me atende muito bem. Bom, gente, e o vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenha ajudado um pouquinho vocês, aproveita, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, tchau, tchau!